E aí galera, beleza? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui de fazer drift. E o outro jogo lá que é rebaixados. Eu vou estar começando aqui, colocando no Pro, só que lá pro final do vídeo vocês vão entender. Mas eu não vou gostar, porque eu achei muito... como é que chama? Muito sensível. Aí eu vou tentar colocar um de velocidade, só que eu achei também muito sensível. Aí eu ia colocar um aerofólio maior. Só que eu decidi não colocar aerofólio, porque ele já tem tipo um aerofólio bem baixinho, mas tem. Então eu vou lá, vou colocar uma rodinha aí. E se aerofólio ficou muito feio, ó, o que eu achei. Ficou muito feio. Aí eu vou, agora eu vou colocar uma rodinha. Não, eu vou... aí, ó. Eu acho que assim ficou bom. Agora eu vou colocar uma rodinha de boenas. Boenas, 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 olha, eu também tipo legal. Não, mas... Nossa, essa cromada ficou muito bonita. Então vou lá, fazer um driftão. Um driftão. Sabe? Aquele driftão. Adesivo, eu não vou mudar, não. Eu achei assim de fogo muito legal, né? Então, olha, assim, vamos mudar, não. Vamos lá, então... É... Coloca esse blitz aqui, mas olha lá, eu não tenho dinheiro. Então eu vou colocar isso mais claro nesse pra passar blitz, né? Não vai negociar. Jogar uma carreirinha, né? Segunda temporada, que é... Ligar uma clássica, clássiquinha. E aí, eu não vou gostar, vocês vão ver. Porque eu tô negociando esse vídeo. Então, eu... Eu queria muito, até os finais desse vídeo, mas não viu. Chegar no 44. Mas eu não consegui, eu tava no 43. Então, liga o motor e vamos lá. Eita, vira, 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 vira. Olha lá, ele é muito sensível, tá vendo? Eu já bati, muito sensível, tá vendo? Não gostei muito. E se vocês quiserem, se vocês deixarem bastante like aí, Eu trazia um conteúdo pra vocês de... Como se chama? De teclado e mouse. Que aí, eu consigo configurar os botões, tudo certinho. E consegui. Então... Vamos lá. Agora eu vou trocar pro modo de negócio. Aí eu não vou pra evento. Por quê? Porque eu tô em vídeo, né? Em vídeo eu não faço evento. Eu nunca ganhei carro de evento, não. Mas se o dia, eu quero ganhar carro de novo. Vamos lá, né? Vamos coletar esses dois mil. Que eu tô com muito pouco dinheiro. Falar bem a verdade pra vocês. Que eu comprei um carro esses dias. Ah, eu vou mostrar os meus carros. Tem esse. Amarelinho. Tem bonito. Tem esse. Eu acho que gostei muito. Nem customizei. Eu não gostei. Esse eu pago um pau pra ele. Um pau. Pau, 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 pau. Esse é muito doido. Doideira. Doideira demais, velho. Demais. Olha aí, ó. Esse é muito da hora. Ah, o camarão, ó. Esse é um camarão SS vermelho. Ó, esse eu... Não compreendo, né? Mas tudo bem. Esse é muito da hora. Esse é muito da hora. Demais. Você é louco esse carro? Foi tipo assim, ó. Não sei o meu risco. Esse carro é da hora. Conversível. Conversível. Bonitaço. Esse aí é o segundo carro. Primeiro. Tem que ser camuflado. E esse aí. Não. Fala. Esse carro é muito bonito, velho. Muito, muito bonito. Então, bora lá, né? Pegar o meu carro de sempre, né? O roxinho. Jogar. Vou jogar. Só que aí eu vou colocar o acelerado. Mas eu não gostei. Aí eu vou comprar o controlado acelerado. Um, dois, dois. É... Vou lá. Ó, coloquei o acelerado, tá vendo? Aí carreira clássica e seguinte. Vamo lá. Vamo lá. Chegando. E... Aí, boa. Aí, ó. Eu vou começar a fazer o trifitaço. Trifitão. Ó, 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 ó. Essa eu até ganhei, mas ficou muito provisimo. Olha aí. Eu achei muito... Muito... Tipo, muito rápido, entendeu? Aí, ó. Aí eu fiz uma curva. Fiz outra. Fiz outra. Eu gosto de fazer essas jogadinhas. Pra mim não parar de fazer. Eu jogo um lado, jogo outro. E já jogo um lado, jogo outro, rapidão. Pra conseguir fazer a curva na hora. Aí eu faço a curva bem espalhada. Aí eu já entro bem retinho assim, ó. Bem reto, bem reto. E eu venho fazendo trifitauros. Me diz, um trifitauros. Vai lá, vai lá. Faz o drift. Porra, ganha a corrida. Puxa de mão e ganha a corrida. Então, vamos lá. Tô pagando. Aí, eu consegui cortar. Então, vamos lá. Ver um anuncinho, né? Esse anúncio, eu deixei. Confesso pra vocês que eu deixei. Deixei, deixei. Não, eu não deixei. Eu cortei, cortei, tá? Tá. Cortei. Aí, eu já no pró do partido, eu coloco no normal pra mitar. Então, eu vou fazer a última corrida pra mitar e já vou pra outro jogo, entendeu? Vou mitar nessa e vou pro outro jogo. Eu escolho aqui, eu achei, tipo assim, o carro muito sensível. Muito sensível mesmo. Por isso que eu não gostei desses três modos, entendeu? Assistei ele bem. Aí, ó. Aí, eu mudei e cortei um tiquinho. Aí, eu tinha mudado. Coloquei no normal. Pra mim, tá? E pro outro jogo. Aí, eu vou começar a jogar. Comecei a fazer o drift. Já pulei. Aí, ó. Eu comecei a fazer o jogadinho. Vou ganhar a ponta, né? Que nós é malandre. Já faz outra curva. Já faz outra curva. Já joga, joga, joga. Joga e vai. Faz outra curva. Faz outra curva. Bem de lado. Já joga, joga, joga de novo e vai. Vai, 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 vai. Joga, joga, joga. Boa, boa, boa. Joga, joga, vai. Aí, boa. Aí. Vamos. Foi, foi, foi. Aí. Fez a curva. Foi. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Ah, essa propaganda eu deixei. Ficou tão com preguiça de cortar. Mas tudo bem. Tudo bem. Me, não me critique. Não me critique. Critique. Car, parei de falar. É, nós chegamos na conclusão. Deste dia, que eu não consigo mais falar, não. Sério mesmo. Não tô conseguindo mais falar, não. Tá, nós vamos lá. Agora eu vou pra outro jogo. Ah, moleque. Pro, pro, é, como é que é o nome desse? Ah, esqueci o nome desse. Tá, mas, olha lá. Boa. Deu uma travadinha. Mas vamos lá. Ó, se liga nesse... Como é que chama esse carro? Ronda Civi. Se liga nesse Civi-com. Se liga. Se liga. Nesse Civi-com. Não, olha isso. Aqui é vermelhinho de lá. Olha isso. Não, não virou ASMR que isso não é coisa prática. Mas é bom, acho. Olha esse Civi-com. Não. Não, só de passar na... Na... Tartar, Hugo. Olha pra você ver. Só de passar na Tartar, Hugo. Quer ver? Só de passar na Tartar, Hugo. Aí, ô Ian. Ali, depois, eu me chamo umas coisas. Mas, olha. Olha só de passar na Tartaruga. Olha isso. Devagar. Devagar. Eu passei devagar e o carro pulou. Olha, olha. Carrei o carro. Ah, consegui. Pronto. Agora, é o quebramento. Não, sem joelho. Olha isso. Pronto. Carrei o carro. Carrei. E agora? Como é que eu vou fazer? Gasolina acabando. Preço da gasolina alto, né? Não consegui. Porque antes... Antes... Eu sou da época desse jogo. Antes dele ser... Ser, tipo assim, meio que... Bom... Eu ganhei esse jogo na escola. Aí... Antigamente, dava pra você regular a suspensão, né? Hoje em dia, não dá. Aí... O que que eu tive que fazer? Descer do carro. Ir... Até a loja de carros. Né? Né? Fui até a loja de carros. E... Não consegui. Por quê? Por quê? Eu sou completamente idiota e fui pro outro lado. Mas a loja de carros é pra lá. Aí eu fui até a loja de carros e comprei outro carro. Outro Civicão. Eu... Braco. Não, na verdade. Aí foi. Outro Civicão. Aí, ó. Live Oak. É... Porte Boxster. Vem da 1008. E... Vão lá comprar outro carro, né? Vão comprar outro carro. Outro Civicão, parceiro. Aí, ó. Comprar um... Um sedãozinho. Um Civicão. Civicão, Civicão. Cadê? Cadê o carro? Cadê? 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 Cadê o carro? Esse... Achou! Achou o carro. Cê é louco? Olha esse Civicão, no parceiro. Olha o Civicão, não. Não fala, não. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Aí, cê vai ver. Cê vai ver. Ó. Bate o carro, não. E cê vai ver. Eu vou agarrar esse circo de novo Não, é uma agarração, a outra da outra Aí eu não fui, já agarrou Eu já tive que pegar o meu cidade pra passar Aí esse cachorro vai para Aí eu tenho um empurrãozinho aqui Aí eu já passo, eu agarro, eu agarrou não Aí voltei, beleza, pá Aí agora eu vou gravar pra vocês passando o quebra-mãe Beleza? Aí ó Ó, 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 ó Ó Aí não agarrou Aí eu vou tentar passar de novo Quer ver? Pode passar de novo Aí eu vou passar de novo Devagar Eu vou passar de novo Agarrou Parabéns, idiota Parabéns, idiota Parabéns, idiota Parabéns, idiota É, pois é Pois é, eu não consegui tirar o carro Aí eu vou pegar o carro O Autocivic Vou empurrar o Autocivic É, B-Civic Iguais, idéticos Menores Menores Uma fabricação Eles É feito um para os outros Então Ele empurrou o carro Parou o carro E decidi Eu não quero mais mexer com os cílios Então Ele foi comprar Um Queda 3.0 Biturbo Está em 3 Então Ele foi atrás do seu sonho E E O que que aconteceu Ele foi atrás do seu sonho E O que que aconteceu Ele foi atrás do seu sonho E Engarrou De novo Do cílios Aí Ele deixou pra lá E foi comprar o Essa é a história Do O cara que gostava de cílios Parou de gostar de cílios Nunca mais Andou No cílios Aí ele foi e comprou um jeta Vai E ele correu Pra comprar um jeta Porque eu estava muito feliz E ia comprar um carro novo E não era um cúdo assim Então Ele foi Foi E Com 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 Olha que carro lindo Esse aí Olha que carro lindo Esse jeta Poupice Não Bota o que quiser Olha que Gueta Olha esse jeta Meu parceiro Olha Dá pra ver o som Lá dentro Não Dá pra ver Olha esse som Lá dentro Olha Cê viu Olha esse som Lá dentro Não Aí eu tentei Acelerar o carro Esqueci Que eu não estava ligado Aí eu fui lá Passei Tudo De boa Garrei o carro De novo Garrei o carro De novo Meu parceiro Eu Garrei Três Carros Só Nesse jogo Como é que pode Eu agarrar Tanto Carro Assim Como é que pode Aí eu desci do carro E desisti De gravar Então Eu fui pra cá E Me despedi De vocês Ah gente Tá chegando O final Desse vídeo Né Tá chegando O final Então Tá na hora Da gente Se despedir Então Vamos lá Obrigado Pra vocês Terem assistido Se vocês É Assistiram Esse vídeo Até aqui Deixe seu like Se inscreva No canal E comenta aí O que vocês Gostam O que vocês Querem Do próximo vídeo Valeu Falou E Boa